Existem algumas cobranças muito sérias em cima do presidente do Palmeiras para algumas definições. Alguns torcedores não aceitam alguns jogadores definitivamente, alguns conselheiros também não aceitam. Alguns conselheiros querem explicações definitivas a respeito de um investimento de 123 milhões e nenhum aproveitamento. 123 milhões gastos e nenhum aproveitamento. O que é aproveitamento para o torcedor do Palmeiras? Conquista de títulos. O Palmeiras está brigando para ficar entre os quatro primeiros do campeonato. Os quatro primeiros do campeonato. Pelo menos chegar para disputar algum, né, Pascoal? Nem isso conseguiu, né? Nada. O Palmeiras não conseguiu nada. Então, há um... Muito grande. Existem conselheiros do Palmeiras um pouco mais exaltados com o diretor remunerado de Palmeiras. Ah, até que enfim alguém vai cobrar. O Alexandre Matos? É. E o Alexandre Matos, para alguns conselheiros, deu algumas respostas que os conselheiros entendem ser respostas que não devem... Que ele é nariz em pé, prepotente e arrogante. E isso será colocado para o presidente do Palmeiras. Que é fechado com o Alexandre Matos. Fechado. O presidente do Palmeiras e o Alexandre Matos são fechados. Para ter uma dissolução disso aqui vai ser muito difícil. E não é uma dupla, né? Tem que gastar mais 120 milhões para ter uma dissolução. Ô, Pascoal, e não é uma dupla, né? É o presidente, é o citado por você, o Alexandre Matos, e é a dona da patrocinadora. É um trio, né? Essa dupla é um trio, né? Eles estão fechados. A dona da patrocinadora nem discute, porque ela já falou... É Alexandre Matos, futebol. Um recado já foi dado. Contrate um jogador que seja diferente. O Palmeiras não tem um jogador que faça diferença dentro de campo. O que é isso? Tipo o Messi, Cristiano Ronaldo. O Kessar é papo sério, esse é o recado que ela deu para... Esse jogador não é o Lucas Lima, né? Não sei. Não sei. Aí quem contrata é quem vai decidir. Mas quem vai contratar? O Alexandre Matos? É. Que contratou quantos jogadores? Gastou 123 milhões de jogadores. E não contratou um diferenciado em busca do Lucas Lima. Ele gastou 10 milhões. O Palmeiras gastou, eu não gosto de dizer qual a pessoa. O Palmeiras gastou 10 milhões de reais para contratar um zagueiro que não joga, não vai jogar no Palmetas. O Palmeiras não vai conseguir. Esse cara não vai conseguir jogar no Palmeiras. Ele já está marcado, né? Não escreve. Bota aí no seu caderno. Esse cara não vai jogar no Palmeiras. Quem contratou? O Palmeiras. Foi indicação do Alexandre Matos. Ah, tá. Não, só o passado. O Palmeiras teve três treinadores nessa temporada. Não conseguiu rigorosamente nada. Montou um elenco que... Quando chegou o segundo treinador, foi o Cuca, que disse que era mais fraco do que o time que ele tinha o ano passado. Estão lembrados disso? Sim. Aí, não virou, não funcionou. Essa discussão continua no meio do conselho do Palmeiras, dos conselheiros mais influentes do Palmeiras, mais aproximados do presidente do Palmeiras. Enfim, a discussão é muito grande. Não é muito grande. E não fiquem assustados se o Palmeiras tiver uma grande reformulação no elenco para a próxima temporada. Não se assustem. Não fiquem assustados. Porque o Palmeiras precisa contratar laterais com S. Os dois lados. Laterais. Os dois lados. Porque o melhor lateral do Palmeiras é volante. Né? Precisa contratar laterais. Gastaram 123 milhões e não contrataram. O melhor lateral do Palmeiras joga no Botafogo. Mas como é que eu vou me assustar se o Palmeiras vai reformular o elenco se ele faz isso ano a ano com o Sr. Alexandre Matos? Ganhando ou perdendo. Isso não tem problema. Vamos rasgar 120 milhões. O time não é... A visão do conselheiro é assim. Dos conselheiros mais próximos do presidente. O time não era ruim. Se gastou 123 milhões e não se ganhou nada. Não tem um papel de bala com o nome de 2017 lá no Palmeiras. E um detalhe. Gastou 123 milhões para um elenco, para um time que é o campeão brasileiro, né? Do ano passado. Tem no Palmeiras. Ao contrário... Ou seja, o time campeão brasileiro, cara, não, precisamos melhorar o elenco. O Palmeiras pontuais. 123 milhões de elenco. Mas o Alexandre Matos não conhece. Isso é um erro de gestão absurda. É aquela coisa de você ter muito dinheiro e gastar sem... Por exemplo, o Felipe Melo. Vamos olhar para o Felipe Melo. Não, eu só queria completar com isso. O Flamengo é criticado, e eu critico o Flamengo por isso, porque empilhou meias. Sim. O Flamengo empilhou meias, tem uma pilha de meias, ou não é isso? É isso. Você pode escolher um para jogar lá, tem um monte de... Upa, tira esse aqui, bota ali. Você pode fazer o que você quiser. Meias de todos os tipos. O Palmeiras empilha volante. Abriu uma outra escola. O Palmeiras... Fazer uma corrida de Fórmula 1. Agora, domingo, tem São Paulo, já pode aproveitar. Empilha volante. Tem uma pilha de volante. Agora, contrário, está no Bruno Henrique. Gente, o meio campo do Palmeiras parece arranque de balsa. Você já viu balsa arrancando? Não, como é que é? Lento, assim. Não sai do lugar. É assim o meio campo do Palmeiras? É, o meio campo do Palmeiras é um arranque de balsa. Não sai do lugar. Não é ou não é? A balbarçona, galera. Chega de coisa dentro. Vai dar largada na balsa. Devagarzinho. Não acontece nada, cara. Não acontece nada. É arranque de balsa. O outro time do Palmeiras, em 15 minutos, não viu a bola. Bola, Palmeiras, Palmeiras, bola. Eles não viram. Estão procurando o Iago até agora, para ver se consegue entregar-lhe um banhão. É um boletim de ocorrência, porque ele atropelou o time do Palmeiras. Não conseguiram encontrar o Iago até agora. Foi multado, excesso de velocidade. Pô, só não deu um pontapé nele, ele tomou o cartão amarelo. Não viram o cara até agora. O Palmeiras não viu a cor da bola. Não viu. E aí entram os caras que vão conversar com o presidente do Palmeiras. Ó, gente. Não tá funcionando. Vai montar um time de novo sem treinador. Quem é que vai ser o treinador? Vai montar o time de novo sem ter um treinador? Eu acho que pelos últimos resultados, Alberto Valentim perdeu. Não, Alberto Valentim não seria. Só seria treinador se ele fosse campeão brasileiro. Então não será. Bota isso no seu caderninho, João. Se ele fosse campeão brasileiro, não tinha como tirar. Ele seria. Agora, não foi? Não será. Pascoal, posso interrompê-lo? Por um motivo justo, nós temos que ir até o Pacaembu. André Camalcante nos chama. Tem as confirmações aí de São Paulo e Chapecoense. Depois do brinque, é isso? Ah, então tá bom. Então nós vamos para um rápido intervalo. E na volta, São Paulo e Chapecoense. O Pascoal vai continuar falando do Palmeiras. Vamos falar do Vasco da Gama. Grande vitória ontem contra o Santos. Tem informação também da eleição do Vasco. A juíza mandou, hein? Ah, é? A juíza mandou. Já, já. Eleição do Vasco aqui no Expediente e Seleção Brasileira também. Já, já voltamos. Expediente Futebol. Oferecimento NET. Líder em ultra velocidade de banda larga. Para você multitelar à vontade. Toyota Prius 2017. Seu primeiro híbrido. Caixa. Poupe para as prioridades. Pensou poupança? Pensou caixa? Viva o seu momento. Acesse boombet.com E Petrobras Grid. Uma gasolina fora do comum. O maior cestinha do basquete brasileiro, Oscar Schmidt, recebe o maior medalhista de todos os tempos dos Jogos Pan-Americanos, Tiago Pereira. Que é bom de piscina e bom de papo. Na sexta com Oscar. Nesta sexta. Logo após Central Fox, última edição. No Fox Sports. Está todo mundo multitelando com a NET. Eu posso multitelar minha série? Opa, lógico. Dá pra ver aí. Aí também. Depois aí. Já chegou na parte que... Foi mal, foi mal. Vocês querem ver outra coisa, né? Multitela com a NET. Ah, essas crianças de hoje em dia. Multitelam direto. Vocês aí. Terminando o filme de ontem? Aham. Só não vão perder o... Perdeu. Perdeu. Multitelam direto. Banda Larga é NET. Assine e tem até 240 mega pra multitelar. Multitelam direto. Por que tanta tecnologia no lubrificante? Pro seu caminho, isso é assim. Vai, vovó. Vamos, vovó, vamos. Seja qual for o motor do seu carro, com o Lumbrax você fica mais tranquilo. Aí é só curtir o caminho. Bumbet.tv está em todo lugar. Momentos Únicos. Momentos emocionantes. Momentos cheios de expectativa. A Bumbet.tv quer que você viva o seu momento. Porque em um instante, tudo pode acontecer. Bumbet.tv. Viva o seu momento. Tem reta susto, tem cabeça de vento. Tem amigo do peito, mas tem jeito. Tem confusão, tem pouca tensão. Tem dias que nem tudo é perfeito. Mas se tem MAFRE, tem jeito. Não faça um seguro de vida antes de ver a proposta da MAFRE. Pede pro seu corretor. Mas se tem MAFRE, tem jeito. Está todo mundo multitelando com a NET. Eu posso multitelar minha série? Opa, lógico. Dá pra ver aí. Aí também. Depois aí. Já chegou na parte que... Foi mal, foi mal. Vocês querem ver outra coisa, né? Multitela com a NET. Ah, essas crianças de hoje em dia. Multitelam direto. Vocês aí, terminando o filme de ontem? Aham. Só não vão perder o... Perdeu. Perdeu. Banda Larga NET. Assine e tem até 240 mega pra multitelar. Multitelam direto. Muito bem. Estamos juntos aqui no Expediente Futebol com a bola da Copa do Mundo. A Copa do Mundo chegando. E nos canais Fox Sports, Rússia 2018. Aqui está a Telstar 18, inspirada na bola da Copa de 70 no México. E de 74, né? Que foi na antiga Alemanha Ocidental. Vamos ver aqui. Vamos ver quem trata com o carinho. Não, ele queria falar aqui o... Trata com o carinho. Quem tem preferência. Vamos ver aqui quem trata com o carinho. Quem desloca, recebe. Vamos ver, vamos ver. Depois eu passo a bola pra ele. Ah, do Azevedo, não. É? Não tem intimidade com a bola? Não, é porque levou pro coração. Fica no banco, é isso, é? Não posso rolar a bola? Tá bom, então. Então, daqui a pouquinho, a gente rola a bola. Vamos ver o que o Fabinho vai arrumar aqui. Ele vai falar do Vasco, hein? Já, já, notícia da eleição do Vasco. Nós vamos analisar a grande vitória vascaína ontem. Surpreendente, eu diria, a vitória do Vasco na Vila Belmiro. Vinícius Júnior já merece ser titular no Flamengo. Tá aumentando cada vez mais ali a parcial. A galera quer ver o Vinícius Júnior de qualquer maneira como titular do Flamengo. 80-20. Todo mundo quer ver o Vinícius Júnior, que conversou com a gente hoje ao vivo aqui no Expediente Futebol. Voltamos ao Pacaembu, São Paulo, Chapecoense. É, como nos bons tempos de rádio, hein? Escalados, definidos. Numerados. Numerados, é isso aí, André Cavalcante. Escalados, definidos, André Cavalcante. As duas equipes definidas, João e Guilherme, e sem surpresas, nem na escalação do São Paulo, tampouco na escalação da Chapecoense. São Paulo que tenta emendar a executiva no Campeonato Brasileiro, algo que não acontece na competição desde 2014, quando aquele São Paulo tinha ali no elenco o Kaká, Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato. Em 2014, o São Paulo, no Brasileirão, conseguiu quatro vitórias seguidas. De 2014 pra cá, não conseguiu esse feito, e pode buscar esse feito hoje, diante da Chapecoense. São Paulo confirmado, com o Sidão no gol, Araruna na lateral direita, Arboleda, Rodrigo Caio e Edmar na lateral esquerda. À frente da defesa, o Juscelet, depois vem aquela linha com quatro jogadores no meio campo, Petros mais pela direita, Shailon e Hernanes mais centralizados, Marcos Guilherme mais aberto pelo lado esquerdo, e na frente, Lucas Prato, esse o São Paulo confirmado e comandado pelo técnico Dorival Júnior, aqui no Paquembu, diante da Chapecoense. Também confirmada pelo técnico Gilson Kleina, com o Jandrei no gol, Apodi na lateral direita, Luiz Otávio, Fabrício Bruno e Reinaldo. Pode funcionar a lei do exo hoje, o Reinaldo já foi jogador de São Paulo, e no São Paulo tem o Shailo, que já foi jogador da Chapecoense, tem esse detalhe também. A linha defensiva, portanto, escalada, com Apodi, Luiz Otávio, Fabrício Bruno e Reinaldo. A frente da defesa, Amaral e Moisés Ribeiro, os dois volantes. A linha com três armadores, Luiz Antônio, Canteiros e Arthur. E na frente, o Eliton Paulista, essa a Chapecoense. Como eu disse na entrada ao vivo anterior, os jogadores do São Paulo ainda estão bastante focados nesse desfecho de campeonato brasileiro. Chegaram aqui ao Paquembu sem conversar com os jornalistas. Tem sido assim nas últimas rodadas, os treinos quase todos do técnico Dorival Júnior são fechados. Enfim, seblante muito fechado dos jogadores, todos eles muito concentrados e com pouca conversa com a imprensa. Mas na chegada da Chapecoense aqui no Paquembu, a parada foi diferente. A gente pôde conversar com o lateral esquerdo, o Reinaldo, que interessa ao São Paulo a partir do ano que vem. O São Paulo é detentor dos direitos do Reinaldo e ele pode sim voltar a jogar pelo São Paulo a partir de 2018. Na chegada, evidentemente, aqui ao estádio do Paquembu, a gente perguntou justamente isso para o lateral esquerdo da Chapecoense. E a gente confere a entrevista agora. Não, não é um jogo como qualquer outro campeonato brasileiro. Mas hoje tem uma importância muito grande para a Chapecoense, que é sair com os três pontos, a fazer os 43 e se livrar o mais rápido possível de lá de baixo. Então é um jogo muito importante. Jogo especial, vou estar revendo os amigos do São Paulo, que eu deixei muitos aqui. Então, jogo especial por causa disso. Mas é uma partida que vai ser bastante disputada e eu tenho certeza que vamos em busca do resultado positivo. Reinaldo, você sabe que no futebol brasileiro o torcedor brinca com aquele negócio da lei do ex, né? O ex-jogador marcar contra o clube pelo qual ele já jogou. Isso mexe com você para vir para essa partida. Só para você saber, tem torcedor do São Paulo com arrepios de jogar contra você, achando que você vai fazer um gol. Não, isso não. Eu vim aqui para ajudar a Chapecoense a sair com resultado positivo, né? Independente que seja eu ou meus colegas de clube fazer o gol, o importante é a vitória, os três pontos. Somar pontos aqui na casa do São Paulo para ajudar a Chapecoense a se livrar logo daquela zona de baixo. Ano que vem será um recomeço no São Paulo? Não sei, não sei como vai ser ainda. Reinaldo, lateral esquerdo da Chapecoense. É mistério, tá aí portanto a palavra do Reinaldo.